Fala, torcedor do Palmeiras! Gente, o Gabigol nem foi anunciado no Palmeiras, a gente nem sabe se de fato ele vai ser o jogador do Palmeiras, mas os bastidores estão quentíssimos, tá? O Rony curte um poxa agora, dando em direta pro Gabigol, eu vou contar aqui tudo pra vocês em detalhes, então deixa like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, assim você não perde nenhuma informação do verdão que eu trago aqui diariamente pra vocês, fechou? Deixa eu indicar rapidinho nesse vídeo, gente, a PagBet. Na PagBet você consegue fazer um depósito mínimo ali de R$1 e deixar o palpite no jogo que você quiser, gente. Tem várias rodadas do Campeonato Brasileiro hoje, tem Flamengo e Cruzeiro, tem São Paulo e Bahia e amanhã, né, tem o Derbe aí pra você deixar o seu palpite. Na PagBet acertou, tá pago e tem o Pix mais rápido do mercado, tanto pra pagamentos quanto pra depósito. Então eu vou deixar aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, tudo certinho pra você entrar lá, se cadastrar e deixar o seu palpite aí nos jogos que vocês quiserem, fechou? Bom, antes de falar aqui desse post polêmico do Rony, ontem também saiu a informação de que a Lely estaria seguindo a mãe do Gabigol. Gente, eu não trouxe vídeo ontem porque eu definitivamente estava cansada de falar do mesmo assunto e não tinha outro assunto pra trazer, então eu falei, não, vou dar uma pausa, né? Então ontem eu não trouxe vídeo por conta disso. Mas à noite, ali, de tardezinha pra noite, eu vi que saiu essa informação. Informação não, na verdade, o pessoal fica apuriando o perfil de quem as pessoas seguem, enfim, loucura, né? Mas internet é assim mesmo. E viram que a Lelyla começou a seguir a mãe do Gabigol e a mãe do Gabigol começou a seguir a Lelyla. O que isso indica? Nada pra mim, né? Pra mim não indica nada. Mas pra quem está aí na expectativa que o Gabigol pode ser jogador de Palmeiras, pode indicar muita coisa, né? Não sei. O que vocês acham da Lelyla ter seguido a mãe do Gabigol e a mãe do Gabigol ter seguido a Lelyla? Será que o Gabigol vai ser anunciado no Palmeiras? Não sei, gente. Eu vi várias pessoas cravando que ele seria anunciado, inclusive, amanhã. Eu acho muito difícil. É uma negociação muito complexa. Palmeiras já não anunciariam o jogador em dois, três dias, a não ser que essa conversa esteja acontecendo já há um bom tempo. Eu sei que ele foi afastado, né? Do jogo de hoje. Ele não vai jogar. Flamengo e Cruzeiro hoje ele não joga. Justamente, alegaram que estão afastando ele justamente por ele estar negociando com o Palmeiras. Negociando é uma coisa, gente. Agora, a confirmação de que ele vai ser jogador de Palmeiras são duas coisas diferentes. Eu acho difícil o Palmeiras anunciar jogador em dia de jogo. Aconteceu isso que dia é na quarta-feira que eu falei para vocês. Eu acho que o Palmeiras não anuncia hoje, dia de jogo. O Palmeiras não costuma anunciar jogador e depois o Palmeiras anunciou na quinta. Será que o Palmeiras vai anunciar o Gabigol na terça? Não sei, gente. Não sei. Fica uma incógnita, uma dúvida se o Gabigol vai ser mesmo jogador do Palmeiras ou não. Eu sei que é um dos assuntos mais comentados em tudo quanto é lugar. Seja no Twitter, seja no Instagram, seja no YouTube. E o que acabou de acontecer? Eu vou deixar o print para vocês verem aqui, tá? O Rony curtiu o post no qual estavam falando que o Gabigol é um bom jogador, mas não tem o perfil do Abel. E ali, nos comentários, estavam falando que o Gabigol é um jogador que poderia estragar vestiário e tudo mais. Enfim, o Rony curtiu o post, tá? Estou deixando o print aqui para vocês. Eu não vou falar aqui 100% certeza. Ai, gente, ele curtiu mesmo? Por quê? Porque quando eu entrei, a curtida não estava mais. Mas é óbvio que o print é eterno, né? Tiraram o print do momento. E, gente, não tem como não ser ele. Vocês estão olhando aqui, é o perfil oficial dele. Só que provavelmente ele pensou, né? Tipo assim, o dedinho foi. Aí ele pensou, puta, vai dar merda. Vou tirar a curtida. Eu acredito que isso aconteceu. Não adianta vocês quererem passar pano para a jogadora que não. Porque falaram que a mídia do Palmeiras é que traz crise, é que traz intriga. Porque o jogador do Palmeiras que está fazendo graça. Para que curtir um post? Para que? Se você não aceita o Gabigol no Palmeiras, né, Rony? Porque eu também, gente, eu não quero o Gabigol no Palmeiras. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Mas se você não aceita, você como jogador do Palmeiras, Rony, meu, guarda a opinião para você. Enfia naquele lugar a opinião, né? Como diz, guarda, conversa ali internamente. Para que externar isso? Para que ficar curtindo o post, mandando em direta? Para que? Você acha, Rony, que isso não vai repercutir? Já está em tudo quanto é lugar. O print já está rolando em todos os lugares que vocês imaginam, gente. Que o Rony não quer o Gabigol no Palmeiras. Essa é a manchete. Se ele está curtindo um post e criticando a vinda do Gabigol, dá a entender que ele não quer. E eu entendo, né, e faz sentido saber que ele está preocupado com a vinda do Gabigol, porque provavelmente ele perderia a titularidade, gente. Vamos ser sinceros, né? Se o Gabigol jogar o que sabe, vou repetir, porque às vezes caem pessoas aqui de paraquedas, não acompanham a minha opinião diariamente. Eu, Cássia, não queria o Gabigol no Palmeiras. Eu acho que não tem o perfil do Palmeiras e não o perfil de jogador, gente. Eu já tentei explicar isso outras vezes. Ele é um bom jogador, se bem que ele não faz uma boa temporada no Flamengo nesse momento. Mas eu acho que... Eu não vejo o Gabigol vestindo a camisa do Palmeiras. Eu não consigo visualizar isso, sabe? Eu não sei como é que seria o relacionamento dele com o Abel, entendeu? Eu não consigo visualizar isso. Mas se o Gabigol chegar e jogar o que sabe, o que ele fez de muitas vezes de ser destaque no Flamengo, aqui ele vai jogar muita bola, se ele fizer isso, né? E com certeza o Rony vai ser banco para ele. Então a gente entende o desconforto. Agora, se o Rony não quer, será que tem mais jogadores do Palmeiras que também não querem a vinda do Gabigol? Não sei como isso está internamente, né? Eu não sei como está essa conversa internamente. Eu sei que saiu as informações que o Abel aprovou a vinda do jogador. De verdade, lá no Instagram, eu fiz um vídeo sobre isso, 80% está comigo, acha que o Gabigol não tem que ver. Aqui no YouTube eu vi muito dividido. 50% quer, 50% não quer. Eu entendo o argumento de vocês que querem e eu entendo o argumento das pessoas que não querem. Como eu falei, eu, Cássia, não consigo visualizar, diante de tantas coisas que o Gabigol já aprontou, eu não consigo visualizar o Gabigol vestindo a camisa do Palmeiras, né? Eu acho ele um cara problemático fora de campo. Mas é óbvio que se ele jogar tudo que ele sabe, tudo que ele proporcionou ao Flamengo nos anos que ele ficou ao Flamengo, a gente só tem a ganhar. Mas é uma incógnita, a gente não sabe. Eu até fiz a comparação e falei pra vocês do Lucas Lima, que me lembrava muito por conta daquele rolo, né? Que deu na época, que a torcida do Santos chutou o Lucas Lima, ele não estava numa boa fase, ele foi contratado pelo Palmeiras e aí foi só a ladeira abaixo. Então, eu fiz essa comparação porque, realmente, o Gabigol não vive uma boa fase no Flamengo e isso são comentários da torcida do Flamengo, dizendo que foi só uma fase, que ele é um jogador mediano. Isso daí são comentários da torcida do Flamengo. Então, essa parte me preocupa. E a parte de como seria o Gabigol ali convivendo com o Abel. Eu nem me preocupo com jogadores, gente, porque, de verdade, eu já vi o Palmeiras ser campeão, né? Isso acontecia muito nos anos 90, de jogador não falar com outro. E o Palmeiras, ali dentro de campo, no coletivo, correspondia, né? Jogava, trazia títulos pro Palmeiras, né? Então, isso eu já vi acontecer, de jogador não falar com outro. Gente, é igual num ambiente de trabalho, isso acontece. Você não gosta de todo mundo. Vocês imaginam. Sei lá quantos jogadores tem, né? Vamos colocar que, ao todo ali, convive no dia a dia treinando que tenham mais de 30. Você acha que um vai gostar de todos ou que o outro vai gostar de todos? Não. Tem que vai ter um jogador que você vai gostar menos, você não vai ter afinidade. Mas, dentro de campo, se o coletivo funcionar, ok, né? Agora, o relacionamento do Gabigol com o treinador me preocupa, porque, pô, treinador que escala. Isso, sim, me preocupa. Agora, juro por Deus, com um jogador, eu, de verdade, eu quero que taque fogo no parquinho e que, dentro de campo, eles se entendam, né? Fora eles se virem. Dentro de campo, eles se entendam. Essa é a minha opinião sobre. Mas, como eu disse, tem todos os lados. Eu entendo o argumento de quem quer, de quem não quer. Eu sei que o jogador nem, né? O Gabigol nem foi anunciado no Palmeiras. A gente nem sabe se, de fato, isso vai acontecer. Essa negociação vai acontecer. E já tá rolando todo esse burburinho, gente do céu. Eu sou uma mídia do Palmeiras, eu falo do Palmeiras, eu trago informações. Se tá rolando isso internamente, eu tenho que trazer pra vocês. Eu vou fazer cara de paisagem aqui e falar que tá tudo lindo. Todos os jogadores concordam com a vinda do Gabigol. Se não é isso que tá acontecendo, se o Rony tá curtindo o poste, cara. Agora, se for mentira, Rony, se você não curtiu, ou se você curtiu sem querer, que eu não acredito que tenha sido sem querer, se pronuncie aí, faça um poste, fale que é mentira, né? Que isso não aconteceu. Mas, gente, eu sei que eles estão sempre de olho nas publicações das mídias do Palmeiras. Eu sei, porque já chegou a informação pra mim que tem jogador do Palmeiras que me assiste e que me odeia e eu caguei pra vocês. Eu caguei. O importante pra mim é isso aqui, ó. Vocês vão passar, o Palmeiras fica, tá? Eu sei que vocês acompanham aqui, acompanham outros canais da mídia. É bom, da mídia, né? É bom que vocês ficam por dentro mesmo do que a gente acha de vocês. E não estou falando exclusivamente do Rony, não. Porque se eu chegar um jogo e eu precisar elogiar o Rony aqui, eu faço como já fiz diversas vezes. Mas, enfim, é isso, gente. Pra mim, quem está criando todo esse burburinho é esse povo que não tem o que fazer. Esse jogador que, em vez de estar treinando, está aqui no Instagram curtindo o post pra eu mandar em direto. A torcida tem o direito, gente, de ficar especulando, de dar opiniões. O jogador ganha. Quantos que o Rony ganha, velho? Milhões o Rony ganha pra ficar curtindo o post, Rony? Conversa aí com a tua família. É óbvio que isso deve rolar dentro do elenco, né? Uma picuinha ou outra ali. Um comentário ou outro. Eu sei que internamente vocês conversam. Ai, será que fulano tem que ser jogador do Palmeiras? Ai, eu não queria. O outro, ai, eu queria. Conversa internamente. Pra que externar isso? Pra quê? O clima já está bom, né? Pra que fazer isso antes de um clássico, inclusive? É isso. Deixo a opinião de vocês. Eu ficando por aqui. Até mais. Avante, palestra.